No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Brumadinho divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 9 de janeiro de 2023 até dia 8 de fevereiro de 2023, por meio do site do IBGP. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.